Olá, tudo bem? É uma nota aqui da editora, vocês sabem que eu gosto de colocar isso. A gente começou a gravar esses faces mais ou menos até os 24, 25 minutos. O áudio do Felipe está um pouco baixo, tentei dar uma arrumada no áudio dele, dar uma amplificada, depois ele já melhora, tá certo? Então, é um probleminha que começou só no começo da gravação do nosso spaces, depois foi resolvido, né? Quero, claro, deixar um agradecimento para você que está acompanhando aqui, lembrando que a gente vai fazer os spaces toda quinta-feira, começando mais ou menos às 9 horas da noite. E, por favor, se você está gostando do nosso trabalho, está acompanhando, por favor, não deixe de apoiar a gente no Padrinho, no Colabore aí, o link está aí logo abaixo. E seguir a gente também nas redes sociais, tá? Segue os nossos perfis no Twitter para poder acompanhar o spaces que está rolando toda quinta-feira. Um beijo para vocês, até mais! Então, é isso, gente. Vamos começando aqui o nosso BPM, que é o Batendo Papo na Masmorra. Olá, eu sou a Angélica e eu estou aqui com o Marcos Noriega. Oi, é! Com o Felipe Pereira, lá do Cine Alerta e também no Vortex Cultural, né, Felipe? Isso aí, graças a Deus. Isso aí, graças a Deus. Saudade do Felipe, pessoa que nós gostamos muito. Temos alguns projetos mais à frente para fazer juntos. E, Felipe, fala um pouquinho de você mesmo, do seu trabalho. Pô, caramba, a gente já está nessa luta há um tempo bom, né, Angélica? Que marco, né? É, então, eu sou jornalista, a gente fala muito de cinema, tanto lá no Cine Alerta, coisas mais recentes, mais pop, como seriados, filmes, especialmente os mais ligados à Black Buster, né? E no Vortex Cultural também, a gente fala de política, fala de cinema, né? Ultimamente eu estou... É... Textos sobre filmes clássicos de terror. Recentemente eu escrevi sobre aquele necromante. Olha! Filme alemão. Budke Rahr. É, mas agressivo, né? Mas... Quando eu escrevi sobre o 2, o 2 eu achei ainda mais agressivo, pelo menos que é a conta assidurada. Mas provavelmente daqui a pouco vamos ficar falando, mas... É isso, né? Vamos aí conversar um pouquinho sobre as coisas que a gente tem visto recentemente. Sim. Ah, eu vou dar até uma roubada, que tem coisa que eu não vi tão recentemente assim, mas como a gente grava... É, vamos colocar assim, pouco, né? Que nem eu te falei, a gente fica meses falando do Detalite Sonic, é um projeto lindo, só que demora muito, né? Então a gente vai assistindo filmes nesse meio tempo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos começar contigo, Marcos? Bora aí. Depois o Felipe, depois eu. Vamos fazendo aí as rodadas, conforme... Até dá o tempo, né? De gravação. Tá certo? Então começa você, depois o Felipe, depois eu recomendo. Manda ver aí. O que você andou assistindo, querido? Olha, eu na verdade eu vou fazer uma coisa meio assim que... É pra encher a paciência do pessoal que assiste o BPM querendo ver recomendações de coisas recentes, eu vou recomendar coisas antigas e tal, mas é porque eu recentemente eu escutei, eu reescutei, na verdade, o podcast que o amigo da gente, o Bruno Gunter, participou sobre a série clássica do Doctor Who, ele participou lá no podcast do Jovem Nerd. E eu gostei muito da fala deles, do papo e tudo, e eu tô, na verdade, assistindo essa série clássica, ela vai completar 60 anos no ano que vem. Da exibição do primeiro episódio. E nós estamos aí às voltas também com a... Vai ter um novo doutor, né? Já, inclusive. E eu acho interessante que a garotada curte muito essa série. Ela é uma série que foi abraçada, né? Muito fortemente pela cultura nerd e tudo mais. Mas ela, originalmente, ela tinha um propósito muito específico de educar as pessoas para elas terem gosto pelo conhecimento, pela curiosidade e por essa coisa da grande aventura que é você descobrir coisas que você ainda não sabe. Você visitar lugares que você nunca esteve e conhecer épocas que você nunca... Que você não sabe muito sobre elas, né? Não é à toa que o personagem pode viajar no espaço e no tempo. E, originalmente, os heróis da série eram professores. Eu também, isso me encanta muito, que eram a Bárbara e o Ian, os dois personagens que eram dois professores vividos pela Jaqueline Hill e pelo William Russell. Eles, na verdade, eram os protagonistas inicialmente da série. O doutor, ele era quase que um coadjuvante. E eu tenho assistido a esse primeiro arco de histórias com o primeiro doutor e eu tenho ficado muito encantado com isso. É meio como se fosse também um conto de fadas para apresentar para os jovens a violência, o mal e os males que o autoritarismo traz. Então, eu acho que essa série precisa muito ser assistida pelos jovens e pelas audiências de hoje, do quanto ela bate nessa tecla, do quanto o autoritarismo e todas as suas formas são extremamente ruins e perniciosas. E quando as pessoas, quando os personagens viajam no tempo, eles vão para a Revolução Francesa, vão para a época do Império Romano, vão para a época dos Astecas e está sempre presente esse elemento de uma crítica à violência do autoritarismo. Então, eu acho que... e detalhe, essa série está aí para você assistir de graça a hora que você quiser. Tem o site do Universo Who, um site muito bem feito, muito bem trabalhado. A primeira coisa que eu sugiro para as pessoas é que entre no site Universo Who para obter as informações que você quiser sobre a série, tanto clássica quanto a atual. É um trabalho muito bem feito do pessoal e você tem acesso a assistir tudo. Mas, se você é audiência da série nova, dê uma chance para a série clássica, sobretudo os arcos iniciais, porque é um negócio que eu vou te falar que, para mim, é sem precedentes na história da televisão. O poder que essa série tinha para educar as pessoas, para despertar o interesse delas pelo conhecimento de ciência, de história e para alertar sobre o perigo do autoritarismo. É uma coisa, sim, que é imperdível. E, por mais que a série atual seja muito bem produzida, muito interessante, muito divertida e tenha sido meio que abraçada pela cultura nerd, eu acho que ela ainda não consegue tratar de certos temas tão bem quanto a série original tratava, a série inicial. É isso. É a dica de algo que não é nada novo, mas acho sempre bom relembrar que existe e é importante. Ah, legal. Olha, eu conheço muito pouco do Doctor Who, só me resta perguntar ao Filipe. Filipe, você é fã, conhece do Doctor Who, sabe do que o Marcos está falando? Saber do que ele está falando, eu sei, mas eu não vi muita coisa de Doctor Who, não. Até tentei ver um pouquinho dessa série, das séries mais contemporâneas, né? Lá, acho que o pessoal que faz o Sherlock produz, né? O Moffat produzia, pelo menos vocês ainda produzem. Mas não peguei, não. Eu sei que tem um amigo nosso, o Alan Veríssimo, que ele é, cara, ele é muito fã, ele é desesperado. Ah, é? Não sabia não, olha. Pois é, cara, é um cara que se vocês forem falar um dia, eu recomendo que vocês conversem com ele. Olha aí. Ele é muito, muito, muito doido mesmo. Ele via, lembro que a gente quer que o Futura foi um canal, ou o Futura, que fez uma maratona, né? O Futura, assim, acho que pelo menos dos especiais de Natal, cara, ele ficava postando tudo da hora, entendeu? Ele gostava muito, ele gostava muito. Tanto que, pô, ele chegou no cúmulo de achar a Loki, a série da Disney, boa, só porque lembrava um pouco. Sabe o que me surpreendeu, gente? Olha que é uma fofoca. Eu não sabia, porque a gente conhece o pessoal do PodTrash, né? O Felipe sabe, há muitos anos. Nossa, o Douglas grava com a gente há muito tempo. E eu não sabia que o Bruno era uma autoridade, assim, Doctor Who, sabe? Alguém que manja tudo, Doctor Who. Pra mim foi mó surpreendente, na época que saiu esse Nerdcast, com o Bruno, que vamos lembrar, na época o androide tava vivo, né? Né? Saudades dele, eternas, do nosso amigo tão querido, né? Mas, cara, foi bem interessante saber que o Bruno é mó fã do Doctor Who, assim. Pra você foi surpreendente também, Marcos? Não. Eu já sabia que ele gostava muito da série, e tudo conhecia bem as séries originais também, dos anos 60, 70, mas eu não sabia que ele manjava tanto. E ele foi a pessoa que trouxe pro podcast o maior número de informações sobre as séries anteriores, né? A essa nova versão do Doctor Who, que a gente tá aí desde, já na décima segunda temporada. Mas ele foi o cara que mais trouxe informação sobre as séries originais. E me fez gostar ainda mais, né? Do que eu tava assistindo, que eu tô coincidentemente vendo, né? E por causa das informações dele. Eu achei que era bacana, inclusive, citar isso aqui. Vale muito a pena, né? Ai, legal. Muito bom, gente. Muito bom. E, caramba, vou passar a bola aqui pro Felipe, né? Porque assim a gente consegue comentar várias coisas que a gente tem assistido, né? Trocar ideias. Tem gente no Twitter, viu? Me perguntando. Deixa eu só assinalar isso aqui, né? Foi KNintendo, arroba KNintendo, perguntando sobre a série From, né? Que terminou a primeira temporada. Depois que o Felipe falar, eu respondo pra você. Tá aqui o que eu assisto a série e tal. Tá bom? Mas, Felipe, querido, fica à vontade pra falar o que você tem assistido, o que você recomenda. Ou não recomenda, né, amigo? Sabe como é que funciona, né? Você quer falar de Yellow Jack? Pode ser a hora que você quiser, meu amigo. Então, recentemente eu tive acesso, né? Comecei a ver algumas coisas que a Paramount tava publicando nos streams dele. É um stream bem pequeno, assim. Tem poucas coisas, mas das poucas coisas que tem, tem algumas paradas bem interessantes, cara. A nova série de Star Trek, né? Strange New World, tá rolando lá. Toda semana sai um episódio. Bem legal. A série sobre os bastidores do poderoso chefão The Offer. Deve acabar essa semana, agora que a gente tá falando. Assim, é um guilty pleasure. Eu, pelo menos, acho muito divertido. E no meio da Paramount Plus também tá passando uma série que é da Showtime. Se eu não me engano, é do meu grupo, né? Provavelmente da Demol. O Showtime é um canal especializado em conteúdo mais adulto, né? Foram eles que fizeram Californication. Foram eles que fizeram aquela série do Jim Carrey que é muito boa. Mas essa eu não recomendo nem um pouco, que é Kirin. A série fala sobre depressão extremamente pesada. Ah, é? Se eu estiver meio mal. É muito bom. O Jim Carrey tá muito bem. Aquela menina que faz o... Quero ser John Malkovich. Acho que é a Grekina. Não lembro o nome dela. Também tá na série, tá muito bem. O Langella também tá muito bem. E a série que eu vou falar é do canal Showtime, né? Que é Yellow Jackets. É uma história que ela tem uma bifurcação. Ela se passa a parte dela em 1996. Mostra um grupo de garotas que jogavam futebol, né? O nosso futebol, sim. E o avião delas cai num lugar desconhecido. E aí a trama se passa em 1996, nesse lugar onde elas caíram, que parece uma ilha, mas tem uns elementos ali meio bizarros. Essa primeira temporada não se fala muito sobre isso, mas aparentemente tem um culto ali. Tem, evidentemente, sobreviventes, que a gente vê na parte do presente, né? Que é a segunda linha do tempo. Mas dentro do... Do... Da linha do tempo de 1996, tem uns mistérios muito bizarros. Cara, tem elementos ali sobrenaturais. Tem coisas que te lembram o Bruxo de Blair. Tem coisas que lembram o Lost, né? Até por conta da... Da narrativa bifurcada e, às vezes, com flashbacks anteriores, até a 1996. Tem teoria da conspiração. Tem referências à sociedade secreta. Tem mutreta. Tem fofoca pra dizer. É impressionante. E, pô, cara, é uma série muito doida. Fala sobre trauma. São apenas dez episódios. Os episódios são curtos. A maioria deles não chega nem a uma hora de duração. Mas, cara, até agora tem sido muito boa. E, aparentemente, vai ter uma segunda temporada para o final do ano. E a série tem umas minhas maravilhosas, né? O Elenco é praticamente todo feminino, né? O primeiro episódio é a Keryn Kuzama, que eu adoro. É a menina que fez o Jennifer Bari. Sim. Não lembro as coisas. Ela é uma diretora de mão cheia, muito boa. E os criadores, se eu não me engano, foram os criadores que... Uma menina ou menina são os mesmos que fizeram The Originals, que é uma... Aparentemente, é uma série sobre os vampiros originais daquela sagazinha de vampiro adolescente. Ah, ah, ah. Empire Diaries. Sim. Essa é a minha notícia. Esse, não. Mas Yellow Jackets, até agora, tem sido muito bem. Muito boa. Muito divertida. Sim. Nossa, Felipe, eu achei uma série fantástica. Quando você comentou comigo que tinha assistido, né? E eu assisti... Caramba, acho que eu assisti praticamente numa sentada, porque eu fui assistir quando terminou, né? E é maravilhoso. Você fez umas relações ótimas. Dá para relacionar também com o Senhor das Moscas, né? Tem aquele livro do William Golden, né? Você deve conhecer essa história, né? Dos meninos que ficam... Que naufragam, acabam numa ilha, né? E vai se formando um culto também a isso, né? Meio demoníaco, né? Uma história de sobrevivência e de bullying também, de bullying muito agressivo, né? E, cara, é sensacional. Acho que as atrizes, né? Que são todas atrizes muito jovens, gente. Eu fui seguir todas no Instagram. Eu fiquei apaixonada por elas, sabe? Elas são muito incríveis mesmo. Tanto as versões jovens como as versões adultas, sabe? E é uma puta série. É uma tremenda série. É uma série perturbadora, né? Porque ela... Essa desconstrução, né? Daquele universo que... Já não é uma coisa perfeita, né? Aquele sonho americano. Das moças jovens da escola. Que, nossa, elas são as grandes vencedoras, né? Vão para um campeonato, acho que estadual, não é verdade? E esse avião cai. Porque, na verdade, uma das moças lá, o pai é rico. E ele tem uma empresa, né? Um negócio assim. Ou ele pagou, né? Dá uma parada assim, Felipe? Ele pagou esse voo para as meninas? Inclusive, cara, essa série é muito doida. Porque ela dá alguns elementos de que pode ter uma coisa sobrenatural, uma certa espiritualidade. Mas são elementos bem sutis, cara. Porque essa personagem mesmo que você está citando, que é a menina cujos pais alugam um jatinho para que elas possam viajar para esse campeonato. Elas foram campeões estaduais e estão viajando para o nacional. Nacional, é, sim. Essa menina, ela parece ter uns dons premonitórios. Os médicos entendem que isso daí pode ser esquício de esquizofrenia. Sim. E aí ela tem seus remédios controlados. Chegou um determinado momento que elas ficam 19 meses lá. Inclusive, com uma das meninas que está grávida. E na parte do presente, você mostra que essa menina que está grávida, ela tem uma filha. Só que essa filha não corresponde à idade de um nascimento de 1995. Exatamente. Assim, ficam... A criança nasceu? Se ela nasceu, ela foi sacrificada? Porque tem elementos ali de... Canibalismo. Canibalismo. A bruxaria. Você pode pensar, será que a criança viveu? Se a criança viveu, ela claramente não é a filha. O que aconteceu com ela? E as pessoas são extremamente traumatizadas. Quantos sobreviventes de fato existem? Tem um momento lá que elas fazem uma brincadeira. Será que é aquela brincadeira do compasso, do copo? Sim. Da tabuíja. O espírito determina que tem um símbolo. Ele faz um símbolo assim. Que pode ser um oito ou pode ser um infinito. Os escritores falaram que provavelmente é um oito. Não falaram que provavelmente é um oito. Falaram que é um oito e que isso provavelmente pode significar que são oito pessoas que sobreviveram. A gente vê quatro sobreviventes, quatro mulheres, que atualmente são mulheres. Acho que na fase anterior eram meninas. E mais um sujeito que sobreviveu. Então, teoricamente, tem mais três aí que podem ser revelados na segunda temporada. Só que... Enfim, cara. A história é muito rocambolesca. Eu não ligo muito para spoiler. Não acho que o spoiler necessariamente estraga. Sim. Nesse caso, até não estraga mesmo. Que é bem... Tem muitas nuances essa série. Tem que assistir mesmo, gente. Quem não viu, vale a pena. Fazemos tudo de personagem maravilhoso. As garotas estão muito bem. Tem a nossa querida Vanjinha lá, a Christina Ricci. Nossa! Esse papel que ela faz, além de tudo, é engraçada. E é de uma canalícia a personagem dela. Tem a Juliette Lewis, tem a menina... Acho que é a menina Liz, que... Eu sempre soube o nome dela. É a menina que foi famosa por fazer a Rose do time da Ralph May. Faz um papel aqui que é sensacional. Ali, inclusive, rola o papo de que ela quase sofreu body shaming. As pessoas começaram a reclamar porque ela estava geralmente acima do peso. E o elenco todo que ficou do lado... Não importa. A personagem está nessa. E eu acho ela mega gostosa, assim, né? Eu acho ela bonitona. Porque ela é a mulher que tem um casamento, assim... Ela casou com um cara que ela gostava, né? Não é spoiler, gente. Ela casa com um cara que ela gostava. Que, na verdade, era tipo... Um namorado da amiga dela, né? E o casamento está muito problemático. E ela pode estar acima do peso. Mas ela é muito bonita, assim... Eu acho ela super gostosona, inclusive, na série, né? Essa daí tem carne. E, cara, é muito legal a série, assim... Pra gente poder falar... Eu ia fazer um programa... Porque eu fiz um programa sobre a série Ruptura, né? Tanto que eu até... Eu não vou falar mais nada sobre isso porque eu já fiz. E é uma série bem interessante. Eu ia fazer um programa sobre essa série aqui. Pensei... Ah, mas eu tenho uma tendência... Até brinquei com o Marcos. Porque eu tenho uma... Eu fico um pouco... Soando muito solene. Quando eu estou sozinha falando por algum motivo. E aí eu falei... Ah, não. Não vou fazer isso. Mas eu tinha, inclusive, buscado conteúdo. Porque esse negócio de ser de 96... Aí a série, né, Filipe? Ela tem toda essa estética. Música de 96. O que rolava em 96. Como é que era os gadgets de 96, né? Aí eu ia fazer um paralelo com o Brasil, gente. Porque é irresistível pra mim. Eu não consigo. Eu vou atrás. Aí eu vejo que 96, que é o mesmo ano que se passa essa série Yellow Jackets, né? Quando tem esse acontecimento que cai avião. Aqui no Brasil é o ano do frango. Você sabia, Filipe? Que é o sério, gente. É o ano do frango. Fernando Henrique Cardoso é o presidente. E o frango tava sendo vendido a 99 centavos. E ele vai sendo eleito herói nacional. Né? Você tem as pessoas das classes D e E começando a comer carne. Então, eu não tô fazendo aqui uma elegia ao Fernando Henrique Cardoso, que é um personagem que eu não suporto. Mas, assim, eu quero dizer que é interessante quando você para pra analisar. Hoje em dia, numa época que tem problema... A gente tem esse problema sério de não conseguir se alimentar, né? De carne. O Fernando Henrique, na época, ele falava o brasileiro agora tá comendo frango e tá cuidando dos dentes. Essa frase ficou famosíssima, né? Inclusive. Pois é, gente. Então, você tem 96 no Brasil. O Renato Russo morrendo vítima da AIDS, né? Por exemplo. E várias coisas. Tem a morte dos mamonas. Então, 96 aqui no Brasil também foi um ano que aconteceu muita coisa. Teve o acidente da TAM, aquele Fokersen que caiu em São Paulo, que foi super chocante, entendeu? Eu lembro das imagens, né? Então, assim, é interessante a série que escolhe o ano de 96, que parece um ano tão longínquo, né? Você fala, eu que sou velha, né? Eu me chamo de velha, mas, né? Eu sou. Aí você pensa, caramba, 96 foi ontem. Não foi. Não foi. E na série também não é. Elas eram moças e tal, ali na flor da idade, né? Já adolescentes. E depois já são mulheres, casadas e tudo. Uma é política, né? Ela tá ali, inclusive, numa época de eleição, né? E elas são todas famosas por isso. O pessoal cogita essa questão do canibalismo, né, Felipe? Não, cara, a série é muito... Não terei que falar de 96, cara. Porque 96 eu tinha 8 anos, cara. Eu tô com 34 agora. Olha, agora eu me senti velha mesmo, Felipe. Na época de 96 eu tava jogando Sonic 2, né? É o máximo de cultura que eu tava conseguindo consumir, né? Mas, cara, a série é muito doida, cara. E a série teve umas paradas, assim... Uma das personagens que você citou, né? Que é a Shona, né? Ela era a melhor amiga da Jack, que era, tipo, a rainha, né? Era a abelha rainha ali do Yellow Jacket, pra quem não sabe, é um tipo de vespa, né? Isso. Não sei exatamente vespa, porque tem essas... Bem pontuais pra esses bichos, né? A abelha, vespa, tem o outro lá. Porque, sei lá, uma é Bumblebee, outra é Wasp, outra é Yellow Jacket. Mas ela funciona como se fosse a rainha ali da... Uma líder ali de uma Alcatéia, de Lobos, pelo menos na época em que elas moravam ainda, antes de fazer essa viagem. E a mãe dessa menina que morreu, que é feita pela Ela Purnel... Engraçado, que a Ela Purnel, ela é adolescente desde 2003. Eu tenho que me curtir um pouco. Peraí, só me ver. Peraí. Ó, a tua voz ficou mais alta agora, hein? Vocês olham o que aconteceu, aí foi bom. Estão me ouvindo? Enfim, a Ela Purnel... Ela tem um personagem muito doido e tal. E, no final das contas, ela... A mãe dela, depois que ela morre, a gente já sabe isso nos primeiros episódios, faz meio que um santuário. Todo aniversário dela, ela comemora, como se a garota estivesse viva. É uma doideira tremenda, assim. E dentro do quarto dela tem um diário que tem aquelas anotações. Isso é coisa de gente realmente dos anos 90, né? A geração Z não faz nem ideia do que era isso. Que era um caderninho que você anotava várias coisas. É. E, no meio disso, tem uma lista, que é assim, personagens que parecem comigo, personagens que eu sou na... E aí tem uma série de filmes. Ela se considera parecida com a Mia Wallace do Pulp Fiction, né? Que é um filme que ela viu. Mas lá no meio deles tem vários filmes que claramente não foram lançados, que ela não viu. Porque ela sumiu em 96. Tipo, tem Titanic. Ela fala que parece a Rose. E a Titanic é lançada um ano depois. Tem American Beauty, que é o beleza americano lá do Summit. Que, se não me engano, ou é 98 ou é 99. O que deixa mais bizarro ainda a situação. Porque como é que ela conseguiu ter acesso a esse tipo de coisa? Impossível. Mas, enfim, a gente fica esperando que a segunda temporada trate dessas situações. Mas, sinceramente, eu nem sei, cara. Nem sei se eles vão conseguir desenvolver isso. Se isso aí vão ser coisas... Sabe? Só easter eggs. Se é a própria mãe dela que mexe com essas coisas. O que eu acho difícil. Mas, enfim. É muito doido, cara. Eu espero mesmo que a série tenha outras temporadas. O problema é que eles falaram que teria mais ou menos umas cinco temporadas. Tem um podcast muito bom do RDM, o República do Medo, que fala sobre essa série. E, enfim, eu espero que... Você desculpa, qual é o nome do podcast? Porque não deu para escutar que o teu áudio ficou baixo de novo. O podcast é o RDM, é o República do Medo. Ah, República do Medo. Tá, escuta. Eu assino esse feed, tá. Agora entendi. Pois é. Eles gravaram o podcast tem aproximadamente um, dois meses. Por aí, é pouco tempo. Não faz tanto tempo, não. Enfim, eles falam bastante sobre isso. Não sei se outros canais de YouTube de terror falaram mais sobre isso. Porque tem elementos ali de terror, de suspense, mas, cara, é uma série que é muito boa. As meninas estão muito bem. A Juliette Lewis está muito bem. Até porque eu não vi a ela, assim. Ela faz um papel super legal, super surtada também. As meninas que fazem lá... A menina que faz a Thaísa, que está lá em Pânico 5 também, está muito bem. O elenco de garotas é muito, muito bom. E trata de várias temáticas pesadas. Trata de homossexualidade não assumida. Trata de problemas com drogas, de vícios, de escândalos sexuais dos anos 90. Hoje em dia, sei lá, o que acontece lá com uma das personagens provavelmente seria traduzido como um vazamento de uma fita íntima. Mas você percebe como uma mulher é perseguida pra caralho a vida inteira e desde sempre, cara. E, porra, é uma série muito boa. A Karen Kuzama manda muito bem. Ela é produtora executiva também, além de diretora do primeiro episódio. Espero que esteja nas próximas temporadas. E a dupla de escritores manda muito bem também. Ai, concordo demais com você. Já falei pro Marcos várias vezes pra ele começar a assistir essa série, né, Marcos? É muito boa. Pretendo assistir. Muito, muito boa, gente. Não deixem de assistir. Yellow Jackets. Tem por aí... Qual é o streaming, Felipe? Tu lembra? Você falou o nome dele. O Showtime? Né? Não. O canal é o Showtime. Aqui no Brasil, ela passa no Paramount+. Não sei se os canais... A Amazon tem uma abertura lá pra poder fazer isso. Eu não sei porque... Eu nem sou assinante, né? Eu tenho um plano aqui de internet que dá acesso ao Paramount e acabo vendo. Mas, assim, são poucas coisas. O catálogo deles não é muito bom. Pra essa série estar lá no Paramount+. mas, das outras formas, vocês sabem como fazer, né, gente? A gente está... A gente é a média de internet aí... É nóis, né? É nóis, é nóis. Não tem, não. Cultura tem que democratizar. Não tem jeito. Eu arrumei agora uma TV Box aqui que está dando pra acessar bastante coisa também, viu? Recomendo, recomendo, gente. Assistam. Assistam, por favor. É uma tremenda recomendação do nosso amigo Felipe. Tá? Eu vou aqui responder ao Twitter, né? Porque, sim, se a pessoa me mencionou e perguntou, não tem problema, eu respondo. Que terminou a série From, né? Que é uma série que... Saiu, deixa eu ver, por um streaming da Epix. Você já ouviu falar? O Felipe também é coisa nova, né? Não. A From eu ouvi. A Epix, não. Eu fiquei com vontade de ver, inclusive. Ah, tá. Então, mas saiu por esse streaming e é uma série, assim, meio ficção científica, terror, né? Que as pessoas vão parar numa cidade dessa cidade que elas não conseguem sair, né? É como se elas entrassem numa espécie de... Sabe? Rasga-se ali dentro do universo ali uma abertura pra um outro lugar, entendeu? E elas ficam ali meio que pagando seus pecados, de certa maneira. Eu tô falando meio por cima, né? É uma série que eu até fiz um um pequeno videozinho bem curtinho comentando, porque nosso querido Stephen King sempre comenta as coisas no Twitter, né? E é muito divertido. E eu lembro que ele falou que adorou o From. Tava adorando o From, né? E tá aí uma série que você fica até meio preocupado, né? Porque você comentou sobre Lost. E eu acho que... Se que eu saiba, eu acho que tem o pessoal envolvido aí. Não sei se é roteirista de Lost, né? Aí você vai ficar... Ai, meu Deus, né? De qualquer maneira, é uma série que tem o Boyd Stevens, né? Que ele faz um papel de um cara que vai pra lá com a esposa e com o filho também. E nessa série existem pessoas com aparência humana, humanoide, que à noite elas atacam os seres humanos que estiverem por lá. Então você vai ter, na verdade, uma série que tem esse segredo aí. Por que que existem essas pessoas? Sabe Shinji Akinokio hoje? Não tem nada a ver, assim, no sentido de tamanho. Mas é meio assim. São pessoas que devoram outros seres humanos, né? E se transformam em monstros quando vão atacar. É bem legal a série. É uma série legal e... E, na verdade, eu fiquei curiosa, já foi aí confirmada pra segunda temporada. Quando terminou, claro, né? Terminou de um jeito com um gancho bem, né? Porque tem uma possibilidade de existir saída dali, de alguma maneira, né? E, claro, começa até a questão religiosa, o pessoal começa a ouvir vozes, as pessoas são enganadas por esses seres aí, que é... Lembra um pouco aquela minissérie, eu acho que é minissérie, né? Do Stephen King, lá, que o moleque fica arranhando a janela. Agora não deu um branco, assim. Qual o nome, Marcos? Que tem anusferato e tudo. É tão legal. Olha só, ele me perdou. Manson Marsden. Manson Marsden, né? Isso, né? Um livro tão legal, né? Que é a Hora do Vampiro. E o moleque fica arranhando a janela. Tem uma parada meio assim também. Esses seres ficam ali tentando entrar, invadir as casas da setora. Silence Lodge, né? Silence Lodge, que é o moleque, na verdade. Então, tem uma coisa, uma vibe meio Silence Lodge, eu acho, também. Não sei se você assistiu, sei que você não assistiu, mas não sei se o Felipe deu uma olhada nessa série From. Chegou a conferir, Felipe? Não, eu vi que é com o menino que fez Oz, né? E Lost, né? Mas não vi, não. Até deu uma olhada aqui pra ver se ela tem algum serviço de streaming, mas aparentemente não. Não, isso daí só na base mesmo do jeitinho, porque não tem mesmo. Aqui no Brasil, tem tanto streaming, a gente tava conversando sobre isso, Felipe. É, não tem condição. É tanto que você, se você for pagar todos, detalhe, quem tem VPN até consegue assinar streamings estrangeiros e tal, né? Mas, cara, quem tem grana pra tudo isso, cara, é muito streaming. Até o National Geographic tem streaming. É muita coisa, né, gente? E não tem como, né? Mas essa série foi legal, foi uma coisa, assim, é interessante, é surpreendente, dá aquela preocupação, porque eu assisti muito Lost, mas eu ficava, sabe, muita gente ficou frustrada com o final, né? De Lost e tal. E eu tenho uma certa preocupação relacionada a isso também, sabe? Da série começar a fazer muitas perguntas, mas depois não te entregar respostas, ou respostas que sejam coerentes, entendeu? Sabe? Aquele negócio como Lost foi muito, né? Ficou trocando de roteirista e de showrunner, né? Eu tenho até hoje receio de ver Lost, cara, porque muita gente elogia, os meninos lá do Cinealerta, o Davi e o Alexandre são tarados por Lost, né? São amantes, assim, bem intensos. Eles querem até fazer uma tatuagem do Damon e Delos, assim, no rosto dele no peito. Mas às vezes eu sempre fico com você, porque, pô, tem uma galera que defende muito o final de Lost, fala que as pessoas que não gostaram não entenderam, e tem outros amigos, o pessoal do Vortex que vão todo mundo e eles falam, cara, você tá maluco, você não viu na época? Não é pra ver agora, deixa quieto. Mas eu não sei, essa franquia, eu fiquei um pouco interessado nela. nela e naquela série do... Caramba, rapaz, que tem o... Eu esqueci o nome. Space Baltimore, acho que a cidade é nossa, que tá passando na... Que é da HBO, que é dos mesmos criadores de The Wild, tá ligado? Ai, caramba, vai me falar assim, não assisti ainda, Felipe. É, o Alex Ville falou que é boa pra cacete, mas essa, Tokyo Vice e Fron são séries que estão na minha lista, mas até agora eu não consegui ver, não, cara. Ah, é divertido, assim, veja bem, é uma série que é interessante, levanta várias questões, pra quem gosta de terror, eu acho que vai achar legal acompanhar, né, porque é assustador, tem um clima bom, né, mas é assim, né, aquela preocupação, como já tá confirmada a segunda temporada, vamos torcer pra que eles minimamente, né, pensem como termina as coisas, né, porque a gata tá miando bem na minha porta, olha só que danada, porque é assim, a série começar e começar a se estender, mas não tem um fechamento, já bate uma tremenda preocupação, né, aí você tem medo de ficar também, é, sei lá, reservando o teu tempo pra isso, né, mas eu tô gostando de Fron, gente, quero muito assistir a segunda temporada. Eu acho uma coisa, só dando um apitaco no que vocês estão falando, eu acho uma coisa interessante esse negócio do horror na televisão nos últimos anos, nos últimos, sei lá, cinco, seis, dez anos que digamos aí, porque você tinha essa coisa das séries de horror, você tinha antologia de horror, você tem na TV há muito tempo, e, mas as séries de TV que do temático horror, elas eram a coisa mais óbvia, era a série de vampiro, série de lubisomem, enfim, eu acho interessante como tem, como abordagens e temáticas um pouco mais complexas estão ganhando espaço nas séries de horror. A gente fica preocupado em como isso vai se desenvolver numa série mais longa e se isso não vai se perder, né, também, acontece, né, o Felipe até citou, citou Lost, o exemplo, né, que realmente é, mas, Lost, o problema não era nem o final, que é complicado, no meio do caminho as coisas começaram a tomar rumo, os que você começava a se perguntar onde é que eles queriam chegar e quando o final não é o melhor possível, você descobre que eles na verdade não iam chegar em lugar nenhum mesmo, enfim. Bom, sei lá, né, sei que é isso, gente, From, né, série legal, né, vamos conferir. E volta pra ti, Marcos, vamos, né, vamos aí pra nossa segunda rodada aí de recomendações, Marcos. Sei que você tá assistindo Obi-Wan, sei que você não quer falar nada, mas você tá assistindo Obi-Wan, se entregando, né. Ah, sim, não, eu vou, eu gosto de Star Wars, eu acabo assistindo, enfim, quase tudo que aparece, né, não acompanho tudo, mas eu não quero comentar porque é uma série escrita de uma maneira extremamente preguiçosa, assim, dá até, enfim, torna uma... só só pra te recomendar, né, que tá difícil. O roteiro não presta, então a série, consequentemente, não há o que fazer, né. Quando o roteiro... O Marcos, ele não queria falar por causa disso, tá vendo, gente? É, quando o roteiro da série é bom, mas você tem atuações mais ou menos, a produção não é aquilo tudo, ainda assim, você consegue se manter engajado pelo fato da história ser boa. quando o roteiro não é bom de jeito nenhum e é extremamente... E detalhe, ele não é bom, o roteiro dessa série não é bom e ele nunca tenta ser bom, porque tem série que a pessoa tenta acertar, mas erra. Aqui nem houve a tentativa de acertar, as pessoas sabem visivelmente que estão fazendo algo preguiçoso e conveniente e estão... E aí a nossa reação como público é ficar com mais preguiça ainda. Basicamente. Desculpa, vai lá para a sua recomendação então, manda ver. Mas eu vou de novo recomendar coisa velha e coisa que talvez ninguém se interesse muito, mas enfim... E tal... A Angélica sabe que eu gosto muito de uma banda chamada Nightwish, né? E... Dez anos atrás, o... A vocalista Annette Ozon saiu da banda e entrou uma outra vocalista que é a Flor, mas durante o período em que a Annette Ozon esteve na banda, eles gravaram dois discos chamados Dark Passion Play e Imaginarium. E por que que eu são... É o que eu vou recomendar... Esses discos têm completos no YouTube, por exemplo, no canal da banda você escuta de graça, assim... E por que que eu estou citando e recomendando? Porque é uma coisa interessante, a gente fala muito de audiovisual, né? E a proposta desses dois discos é justamente a questão da contação de histórias. Eles são altamente influenciados pela literatura no Dark Passion Play, que é o de 2007. Você tem uma forte influência do clima das histórias do Stephen King. Inclusive, o disco começa com o personagem numa das músicas chegando na região de empática, que é uma região ali da Torre Negra, da série da Torre Negra. Depois tem música feita em referência direta a conto do Stephen King. E é muito interessante que o tempo todo tem essa coisa do storytelling. Todas as músicas querem contar uma história e elas têm muita proximidade com trilha sonora de cinema. Os dois discos têm forte influência do Daniel, Elfman, do Enio Morricone. Tem momentos em que você está ouvindo a música e entra uma orquestração típica de Enio Morricone, por exemplo, ou típica do Daniel Elfman. E você o tempo todo tem a impressão que você está acompanhando uma grande história. E eu acho interessante isso. Tem muita influência também da literatura. O segundo discos que eu estou citando que é o Imaginarium, ele tem uma forte influência do Walt Whitman, da poesia dele. E o disco é perpassado por momentos em que as letras fazem menção. Tem uma música que é em homenagem a Twin Peaks, tem uma música que é em homenagem a Tove Hansen, que era aquela escritora e desenhista também. Então, é uma salada de cultura top, de referências a literatura e ao cinema, a trilha sonora de cinema que me encantou muito. E talvez muita gente não conheça porque... Não sei... O Nightwish? Não, o pessoal conhece o Nightwish, mas esses dois discos são os discos talvez mais estranhos que eles fizeram por eles terem essa característica de ser voltados para uma espécie de storytelling musical. Então, mesmo quem não gosta de heavy metal, talvez ache interessante escutar e encontre muita coisa curiosa ali, para ficar buscando as referências e curtindo, além de musicalmente ser muito, mas muito bom mesmo também. Muito bom. Eu gosto de Nightwish, já fiz, sei lá, narração usando música do Nightwish. Eu curto assim, não tanto quanto você, que você virou um Nightwish-eiro, assim daquilo. Então, isso aí, é Dark Passion Play, que é um disco de 2007, e Imaginarium, que é um disco de 2012. Quem puder acessar vai ter uma experiência muito interessante, acho eu. Com certeza, muito bonito. Você curte, Felipe, Nightwish? Eu curti a mágica quando era mais novo, o mais do esqueirinho. agora, pô, a vida é muito pesada aqui, no Brasil, né, cara? Por isso que a gente gosta de pagode, porque... É, pra dar um relax, né? Tem que dar uma relaxada, né? Mas eu gostava, eu gostava muito do... Não era super fã, não, porque o pessoal do rock com quem eu andava mais novo era meio que oposto a essa galerinha mais gótica e mais ainda aos emos, né? Hoje em dia, esse emo é uma parada bizarra, cara. Tem uma galera um pouco mais nova do que eu que tá entrando agora na casa dos 30, que tá falando, não, eu sempre fui emo, não sei o quê, pô, antigamente era... O emo era alvo de bullying na... Às vezes em dia era orgulho, é modo inteiro, cara. Não, isso é uma coisa interessante, Felipe, você sabe que eu era desse pessoal do heavy metal mais radical e do rock assim e tal, e aí eu comecei a fazer uma experiência interessante. Pra descobrir músicas novas, eu comecei a procurar banda que tem mulheres nela. E eu me surpreendi com que as melhores coisas que eu tenho escutado nos últimos anos em termos de rock são bandas onde tem a presença de mulheres e isso não é à toa, né? Primeiro que o fato de terem mulheres presentes na banda para elas participarem da criação das músicas e tudo isso é um pacote. São grupos de pessoas onde tem uma cabeça mais aberta, mais evoluída, diferente daquela coisa que... Daquela coisa de macho, beberrão e baladeiro que o rock tinha, né? E teve durante boa parte da existência dele, né? E é interessante como as bandas mais sofisticadas e mais... E musicalmente mais interessantes tem mulheres nelas. Curioso. Olha, muito bom, muito bom. Obrigada pela recomendação. Com certeza o povo conhece Nightwish, né? E talvez vá atrás desses álbuns aí que você está recomendando, com certeza, né, querido? Mas vamos lá, vamos lá, vamos ficar de olho no horário aqui só para eu poder... Deixa eu dar uma última conferida aqui no horário, gente. Ô, Felipe, recomenda mais alguma coisa para a gente. Então, recentemente eu estava caçando coisas de terror para poder ver, né? E eu fui rever o primeiro filme do... o primeiro Creep Show, que é uma antologia de pequenas curtas, né? Dirigido pelo George Romero. Se eu não me engano, tem o Tom Savini fazendo os efeitos especiais. Eu gosto muito desse filme, mas, cara, eu fiquei impressionado porque logo depois dele eu fui ver o segundo filme, que é dirigido pelo Michael... Michael Gornick, se eu não me engano. é o sujeito que era... Ele é parceiro do George Romero desde sempre. Ele foi produtor de boa parte dos filmes, fazia participações como ator, mas é mais conhecido por ser diretor de fotografia de Despertar dos Mortos, né? Que é o segundo filme, né? O Zombie, o Dia dos Mortos é dele também, aquele Martin, que é um filme sensacional de vampiro do George Romero, subestimadíssimo dentro da filmografia do Romero. o Michael Gornick é o diretor de fotografia desses filmes todos e são filmes cuja fotografia é muito boa, né? Um do Creepshow 2 ele é o diretor, o filme é mais enxuto, tem só 90 minutos, né? O roteiro é do George Romero, baseado em alguns contos do Stephen King, como era lá no primeiro, né? No primeiro o Stephen King é inclusive ator, aqui ele faz uma ponta, tem um papel pequeno, mas, cara, é muito bom e impressionante, assim, cara, porque são só três histórias, no primeiro, se não me engano, são quatro ou cinco, mas, cara, são histórias mais longas, mas que são assustadoras pra caralho, tipo, eu fiquei de bobeira, porque em alguns pontos eu achei até melhor do que o primeiro, cara, porque tem uma história sobre índios, né? Sobre índios, não, né? Nativos americanos, dos Estados Unidos, tem outra história sobre uma mulher que é extremamente calculista, assim, só pensa em dinheiro e acaba protagonizando um acidente de carro e é perseguida pelo espírito da pessoa que ela atropelou, cara, um gore absurdo, Tom Savini, ele faz um papelzinho, ele é consultor de efeitos especiais e, cara, é muito bom. Recentemente, eu tenho visto muita coisa de terror italiano, produtos que inspiraram, né, do Mário Bava, até daquele, do diretor lá do Holocausto do Canibal, que fez agora, se não me engano, é o Ruggiero Deodato, né? Isso, o Ruggiero Deodato, ele fez, o filme que eu vi recentemente dele é o Inferno ao Vivo, que é muito doido, que tem o Michael Barrow, não era para ser um roteiro que o Wes Craven ia fazer e desses filmes todos tem uma parada meio caricatural, assim, dos personagens e, mas os efeitos práticos são muito, muito bons mesmo, sabe? São muito bem feitos. Esse tipo de efeito especial inspirou muito Tom Savini a se especializar na coisa que ele mais fazia bem, né, que eram esses efeitos práticos e aqui no Creepshow 2 a gente vê um pouco disso, né? Apesar dele ser só consultor, ele participa como ator uma, ele faz o Creep, né, que é o personagem que é meio que ali o líder, meio aquela caveirinha do Contos da Creep, sabe? E, cara, manda muito bem, os efeitos especiais são de uma outra equipe, mas que também é muito boa e, cara, é impressionante. Esse segundo filme eu acho até que ele é bem melhor do que o primeiro em vários aspectos, né? Tem um terceiro filme, esse eu não vi, é mais recente, é de 2006, e tem uma série que também está no Paramount chamada Creepshow, que se eu não me engano está na terceira temporada. A série eu ainda não consegui ver, não, mas os dois primeiros filmes pelo menos são muito bons, cara. Eu gosto bastante, né? Creepshow é muito legal, gente. Eu lembro que a gente comentou quando fizemos aí um podcast sobre Stephen King, né, lá com o Edilton, né, do Stephen King BR, a gente chegou nesse ponto aí do, na série, é muito legal. E é bom fazer a revisão, né, Felipe, de coisas assim que são antigas, né? E eu não, ó, se é bem sincero, eu não assisti a essa série nova do Creepshow, tu está gostando? Não, então, eu não consegui ver ainda não, na real, eu vi um episódio só e achei legal, mas não estou em dia com ela não, ela está na terceira temporada, né? É muito doideira, né, como essas séries estão voltando, estavam, esse tipo de série, essas coisas, deveriam ter, esse é o tipo de coisa que deveria ter em streaming, sabe, Masters of Terror, o Contos na Cripta, né, o Creepshow é novo, então, bem ou mal, ele é de fácil acesso, mas esses seriados, o próprio Twilight Zone, todas as versões dele, a versão dos anos 80, deveria estar disponível, o Night Gallery, esse tipo de coisa que, que uma Netflix da vida, um Prime Video, deveria tentar comprar, já que tem dificuldade em fazer. Puxa, obrigada por falar isso, porque a gente não para de repetir isso, que é um absurdo, cara, não ter The Twilight Zone em HD, em algum streaming, porque a gente sabe que o canal, eles têm streaming deles, né, então eles não querem mandar, a Netflix não vai conseguir comprar, diz que já teve aqui no Brasil, né, The Twilight Zone, e Night Gallery, então nem se fala, é incrível, né, o Masters of Horror, a gente tem lá no nosso canal, no OKU, viu, eu fiz o pilode, eu acho que das duas temporadas, do Masters of Horror, esse eu peguei até, tem outras também, a House of Hammer, se não me engano, a Dark Flicks pegou, boa, mas, pode falar, você tem esse, você estava até citando, o Hammer House of Horror, você tem coisas como Science Fiction Theater, você tem aquela série que é baseada nos contos do Howard Dahl, enfim, tem muita coisa legal, e eu concordo muito contigo, os streamers, os streamers deveriam, é, disponibilizar esse material, que é um material absolutamente sensacional, ele, é de uma qualidade absurda, ia atrair o público, ia formar, inclusive, audiência, para o gênero horror, o gênero horror bem feito, diga-se passagem, né, e, sim, e me intrometendo na sua recomendação, quem não, eu também vi os dois, Creepshow, não vi o terceiro, mas quem não viu ainda, siga, siga o conselho do Felipe, pelo amor de Deus, vá assistir agora, esses dois times, eles são absolutamente espetaculares, o primeiro, ele tem uma característica a mais de ter aquele humor, né, ele é, eu acho ele muito bem feito, muito ousado, muito bem escrito, e ele tem essa coisa de pegar a gente por ter o lado do horror ser bem feito, e ter bastante humor, ele é, ele é mais um filme de terrir, eu diria, né, e um terrir muito eficiente, muito bacana, o segundo, como você mesmo falou, ele já é mais tenso, mais violento, e também extremamente eficiente, ele abandona um pouco essa coisa do humor, embora ainda esteja presente em alguns momentos, é muito legal, é legal demais, é muita competência, tanto para escrever bons roteiros de terror, quanto para os efeitos também, é, isso aí me, me, me maravilhou e me acompanhou durante muitos anos, viu, e meio assim, quando eu vou assistir alguma coisa de terror, até alguma coisa que pretenda ter, ser esse terror mais voltado para diversão até, o ponto de referência para mim são esses filmes, por exemplo, é a partir deles que eu uso de referência para julgar se eu vou gostar meio de um horror mais assim, mais digamos assim, voltado realmente para te assustar ou para ser um terrir e para te fazer rir, né? É, legal, muito bom. Genial, Felipe, boa recordação, hein, que você trouxe para a gente, viu? E, bom, vamos lá, eu vou fechar, gente, porque eu acho que já deu um tempo legal e também, né, para ficar mais fácil também de depois editá-lo, etc, né? Eu vou recomendar aqui então, por último, claro, deixando aberto se vocês quiserem falar mais alguma coisa, claro, a gente dá um jeito de encaixar, mas se for possível aqui eu vou recomendar aqui por último, então, Bela Vingança aqui no Brasil, que é o filme que eu estava tentando lembrar no outro Spaces, cara, que é o Promising Young Woman, né, que é um filme que foi muito perturbador para mim quando eu assisti, né, que é com a Kelly Mulligan, você assistiu esse aí, Felipe? Sim, senhora, maravilhoso, Kelly Mulligan, pelo amor de Deus, cara, que mulher absurda, e é meio, ele é meio uma deturpação do Rape Revenge, né, cara? Sim, e assim, eu não sei se existe essa expressão, mas é meio que uma deturpação para o bem, né, porque, tipo, ele, o Rape Revenge é um subgênero do terror que é bem complicado, sim, desde lá do aniversário macabro, mas, pô, não, 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 cara, sim, o Vingança de Higênica também, esse filme, eu não vou falar para você que eu não gosto, porque eu gosto, especialmente o do aniversário macabro, que é um filme também, cara, é um guilty pleasure, meu, eu entendo os problemas, eu gosto para cacete, entendo perfeitamente, mas esse filme aqui, interessante, é que sempre no Brasil tem problema, né, do título que é colocado, porque Bela Vingança é um título imbecil, né, para esse filme, porque ele ser promising young human, né, é tipo, é uma expressão, é, porque se usa para os rapazes, né, quando eles fazem merda, né, falando português, claro, ela fala, é um jovem promissor, entendeu, que fez uma burrada, então, na verdade, passa-se para, né, para o gênero feminino, promising young human, é uma jovem promissora, ela é uma mulher jovem, né, a personagem aqui da Kelly Mulligan, que ela mora com os pais, e ela é profundamente perturbada pelo que aconteceu com a amiga dela, né, a amiga dela se suicidou, né, e ela, inclusive, mantém ainda contato com a mãe da amiga dela, né, e ela, a amiga dela foi um caso de, de, sei lá, de, de estupro, não é verdade, né, gatilho, o filme é bem violento nesse sentido, assim, e ela precisa, né, ela não consegue se curar, né, a certo momento no filme, ela pensa que pode, né, estar se curando, arruma uma relação, mas deve ser muito triste o que vai acontecer com isso, e o filme também é triste, né, não tem um final muito feliz, eu sei que ele é escrito e dirigido pela Emerald final, né, que ela ganhou o prêmio, né, ganhou o Oscar, né, pelo, pelo, pelo roteiro desse filme, né, e é um filme absolutamente maravilhoso e, e muito perturbador, mesmo assim, pelo que, principalmente, do que toca a gente enquanto uma mulher, né, e que a gente passa pela vida, sabe, com uma espécie de violência, abuso, né, emocional, né, pela vida inteira, é foda, é um filmaço, gente, se tu assistiu também, se quiser comentar um pouquinho, Felipe, fica à vontade também. É, eu vi ele na época que ele começou a concorrer aos prêmios, né, cara, é muito bom que a menina, tem um filme, inclusive, se eu não me engano, ele é europeu, chamado Revenge, que me lembrou bastante. Que é uma diretora francesa, né, sei. Sim, e o Revenge, de novo, ele, ele, sabe, perverte a coisa do, do, tanto do Torture Porn, quanto do, do Rape in Revenge, né, só que no caso do Revenge, ele é, tipo, muito mais colorido, ele se passa num, num lugar ermo, né, meio que um deserto, assim, e ele utiliza muitas planícies, como, as planícies, não, o deserto mesmo, como, como tomadas aéreas, assim, de drone, como, como cenário, super colorido, a menina que faz a personagem principal, é uma menina que é, de fato, muito bonita, e que, por sinal, acaba sendo, meio que alvo desses, desses predadores sexuais, muito parecido com a história do, 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 do Bela Vingança, mais que, enfim, conversa ali, mais ou menos, mas que, que tem, tem formas e abordagens diferentes, eu gostei muito do filme, cara, é, especialmente porque chega um ponto ali, que, tem um rumo com a personagem da Karen Milligan, que fica, caraca, meu irmão, o que que vai acontecer a partir de agora, tipo, é extremamente surpreendente, e mostra, quanto a sociedade, ela é, ela é hiper doente, cara, o que, pra mim, conversa muito com a ideia do que é o, o Rape Revenge, então, eu sou do tipo de pessoa que acha que a arte não tem que ser censurada e modificada de jeito nenhum, você tem que colocar vídeos ali pra, pra, recentemente, tava vendo um episódio de Tic Teco e tinha um aviso da Disney antes, falando que a Kaderi representava coisas da época, e que eles preferiam deixar do jeito que estava, pra, pra, total entendimento das pessoas. Tic Teco? Eu não tô aqui pra defender a Disney, mas acho que, eu não tô aqui pra defender a Disney, até porque vai tomar banho, mas, assim, eu acho que é a postura correta, sabe, é, coisas como o, o aniversário macabro, ou a vingança de Jennifer, ou até os filmes lá do Mojica, que, é, hipersexualizavam as mulheres, e, e tratava de maneira muito complicada, tipo, completamente anacrônica, e, machista mesmo, elas não devem ser censuradas, sabe, você tem que deixar aquelas coisas ali, você, se tiver que avisar alguma coisa antes, especialmente pra pessoas que são, são, são mais sensíveis, né, que tem possibilidade de, de gatilho, isso não é uma coisa que, que se deve brincar, né, nem, nem subestimar, mas, aquilo dali mostra como, como a sociedade era, e, em alguns pontos, ela, ela, associa esse tipo de comportamento, e esse tipo de exploração, a pessoas de mau caráter, então, assim, o Zé do Caixão, por exemplo, ele não era um sujeito, um sujeito exemplar, ele tratava as mulheres como, como objeto, e era um sujeito, completamente abjeto, então, assim, o Mojica, ele não, não tenta glorificar essas coisas, como o Escreven também não tenta glorificar essas coisas, ele, ele, ele mostra aquilo dali como, como uma condenação, e, enfim, as pessoas, evidentemente, são falhas, eu tô aqui também, pra ficar fazendo o desvogado do, do, do Mojica, nem do Escreven, mas, esses diretores, eles estão mostrando como era a podridão do mundo, e, esses filmes falam sobre as suas épocas, e, Bela Vingança, e, Revenge, eles falam também sobre como, como funcionam as coisas hoje em dia, e como essas, como a dinâmica das, das coisas mudaram, como as pessoas podem revidar o mal que elas fizeram a vida inteira, sabe, e isso tem um pouco de poesia, né, é uma poesia que eu acho que, de maneira nenhuma, é desprezível, não acho que tem que ficar glorificando violência, obviamente, mas, pô, uma vez que você pode retribuir uma violência que você sofre, sabe, de alguma forma, é uma, uma, uma justiça acontecendo, meio que seja uma justiça poética, está longe de ser o ideal, evidentemente, mas, também não, não acho que é de todo condenável, não. É, Marcos, tu assistiu também, né? Assisti, e, e esse é um filme que eu, há tanta coisa nele para se gostar, que eu acho até difícil dizer por onde começar, mas o que me encanta nele, por exemplo, ele se apropria, como vocês citaram, né, o Raping Revenge, esses filmes de vingança, né, que, a questão da, ele se apropria, tanto de elementos, quanto da iconografia, de gêneros diferentes do cinema, a comédia romântica, e são gêneros que, que tem uma, que, neles está presente, uma visão, como é que eu vou dizer, estereotipada da mulher, ele se apropria disso para fazer um painel muito mais interessante e complexo do, de uma mulher específica e da condição da mulher nos dias, nos dias de hoje e de sempre, e de como o cinema enxergou a mulher, e ele faz isso de uma, de uma maneira interessante, subvertendo a nossa expectativa, porque ele, ele é, ele pisca para a gente, né, do, com, esses diferentes gêneros, o gênero da vingança, o gênero da comédia romântica, e a gente espera, que a, que a, que a história vá por aquele caminho, e ele puxa o tapete da gente, né, de uma maneira muito interessante, e, e que deixa a gente sem chão, mais de uma vez ao longo do filme, e, isso abre, possibilidade para a gente, é, olhar, além da história que está sendo contada, os temas que estão sendo discutidos ali, e, e eu acho muito brilhante, como esse roteiro faz isso, é, de uma maneira, sempre que, que não é exatamente didática, ele faz isso narrativamente, de uma maneira muito interessante, e muito madura, além, vocês já citaram, né, de uma atuação, absolutamente inacreditável, da Carey Mulligan, né, é, muito se discutiu, o final do filme, ele, ele tem o potência, forte potencial de chocar o público, há quem diga que ele é um final, que ele soa artificial, para alguns, ele, para outros, ele soa muito bem encaixado, que na verdade, é o meu caso, eu, esse filme todo, ele, ele é absolutamente não realista, né, ele transita entre gêneros, ele é, ele é um filme hiper estilizado, narrativamente, sobre certos, sobre certos aspectos, então, na verdade, esse, esse final funciona como um fechamento, para mim, muito bom dessa história, e, e esse fechamento é através do choque, e, para mim, infelizmente, quando a gente olha a realidade do, do abuso e da violência contra a mulher, é, ainda é um final que eu acho, infelizmente, muito necessário, que termine desse jeito chocante, que é, sem querer dar spoiler, para quem ainda não viu, mas é um filme que, para mim, ele é muito recomendado em diversos níveis, ele, ele é maravilhoso enquanto discussão de temas importantíssimos, ele é muito bom enquanto, enquanto, uma experiência narrativa diferente, ele é muito bom enquanto diversão também, entretenimento, ele, para mim, ele é satisfatório em vários níveis. É, eu até discordo de você, no sentido dele não ser didático, que eu acho que ele é muito didático, e muito realista também, porque eu, por exemplo, no começo do filme, não é spoiler que estrague, ela tem o hábito, de ficar pegando esses predadores, sexuais, ela finge que é uma bela mulher, que bebeu demais, que está na boate, sozinha, aí aparece aquele cara, fala assim, nossa, coitada, alguém precisa ajudá-la, entendeu? Colocar ela num táxi, aí é o tipo do cara que, ajudá-la, entre aspas, enfia ela num táxi, deixa ela em casa, já leva ela para dentro de casa, percebe que ela está, ela está fragilizada, começa a passar a mão nela, então é bem didático, ele não está tentando, né, fazer nenhuma, uma outra interpretação disso, entendeu? O que acontece, o que você mais vê, o que você mais sabe, entendeu? O negócio da mulher sofrer estupro, e a mulher, a primeira coisa que se pergunta é o que a mulher estava fazendo ali, com que roupa que ela estava, como é que ela era, começa todo mundo a investigar, virar detetive, da vida da vítima, não é verdade? Porque afinal de contas, ela não tem, para ela ter sido estuprada, ela mereceu, então eu acho ele bem didático, viu? Mas é um filmaço, gente, na época me deixou muito perturbada, e assim, eu fico muito brava, o final me deixou muito brava, eu não acho que é um final, claro, a gente quer que as coisas sempre terminem muito bem, e esse é um final que ele é chocante mesmo, entendeu? De diversas maneiras, e ele é frustrante, quando você vai ver o noticiário, ver as notícias, e é tanta violência, vale muito a pena, e o Revenge, que o Felipe mencionou, felizmente, é um belíssimo filme, que eu lembro que quando eu conversei com o Douglas sobre o Revenge, amei o fato dela encontrar um totem dela, uma figura, sei lá, animalesca dentro dela, através da droga, sabe? esse filme é uma tremenda viagem, esse Revenge, que é esse filme francês, eu lembro que eu até recomendei num podcast que me chamaram para falar sobre slasher, aí eu falei, gente, vale muito assistir Revenge, que é uma resposta a esse gênero que ele às vezes, querendo ou não, a gente tem que assumir os problemas que certas obras têm, é um gênero bem machistoide, tem crítica à sexualidade feminina, tem até a cultura da Final Girl, não sei se vocês concordam, só para mencionar. Sim, mas esse filme Revenge, ele critica, a certas, como é que eu vou dizer, a maneira estereotipada e rasa com que o tema, com que os Rape e Revenge tratam, o tema do abuso, da violência, e até da reação que você pode ter após sofrer, o estresse pós-traumático e etc, e ele meio que critica isso, mas fazendo, brincando com esse próprio gênero, se apropriando também dos elementos dele para subverter e brincar também e criticá-lo, e abrir outras perspectivas de leitura, sem perder de vista o fato de que também ele funciona, esse filme Revenge também funciona muito bem como entretenimento, então, você reflete, pensa e ao mesmo tempo também se diverte com a peça de cinema muito bem resolvida, que é o caso também do Revenge. É isso, muito bom, muito bom. Felipe, quer recomendar mais alguma coisa ou a gente pode encerrar? Não, só falarei para as pessoas talvez procurarem Slumber Party Massacre, o mais recente que é um remake, se não me engano, é de 2021, ele passou na Fantasporra recentemente, é muito legal, é um slasher que teve uma trilogia lá atrás, se não me engano, ela se chamava Massacre aqui no Brasil, que é dirigida por mulher. É uma diretora. se não me engano, os quatro filmes são dirigidos por mulheres, todo idealizado, não lembro se os roteiristas, pode ser que tenha roteiristas homens, mas ele é protagonizado por meninas e é muito doido, esse novo é um filme super metalinguístico, muito legal, fala sobre uma festa do pijama e traumas do passado, é bem legal, para quem gosta de terror e gosta de outras visões, especialmente visões de mulheres sobre o gênero, vale muito a pena dar uma olhada. Legal, recomendo também. Conheço o antigo, que eu acho divertidíssimo, tem uma vibe sempre de procurar diretora, mulheres diretoras de filmes de terror, eu me amarro nisso também, muito bom, muito bom. E você, Marcos, podemos terminar o podcast? Podemos? Podemos, então, Felipe Pereira, meu querido amigo, faz um jabá aí do site, vocês estão com uns trabalhos tão legais, você está fazendo lá no Cine Alerta e tal, chame essa turma para ir lá conferir, o pessoal vai poder escutar o podcast depois também, quem não escutou ao vivo. É sempre um prazer estar com vocês, espero que a gente possa se reunir mais vezes, tentar resolver essa situação do áudio. E, pô, gente, se vocês quiserem dar uma olhada lá, ler, ouvir as coisas que a gente tem feito, é no cinealerta.com.br, nós estamos em todos os canais de divulgação, de podcast, e o Vortex Cultural, a gente está um pouquinho parado nesse momento, mas sempre tem lá nosso catálogo, nossas coisas todas. E, pô, sempre um prazer, adoro conversar contigo, Angélica, contigo também, Marquinhos, tão bonito, tão belo, tão saudável, uns pulmões, assim, fortes, graças a Deus. Eu estava falando para a Angélica aí que a sua voz, sexy, eu vou ter que me controlar durante a gravação. Mas, olha, quem acha que não existe mais jornalismo cultural, vá conferir o Cinealerta e o Vortex Cultural que existe do bom e é feito lá, viu? Ah, é, e o Alexandre agora também reativou o canal do YouTube, né? E está fazendo lá, está rolando os vídeos lá, né? Vale a pena visitar, vou deixar linkado aqui abaixo, viu? Para poder... Pô, vocês estão maravilhosos, sempre, né? Estão me amarrando mesmo. É bom, né, dar esse up, né, de vez em quando, para chamar essa turma para poder conhecer o trabalho de vocês, vale a pena, gente. Quem não conhece, né? Que vocês têm uma tradição, então são muito conhecidos, né? Quem somos nós, né? Para ser veículo para vocês, na verdade. Tá certo. E, olha, ouvinte, muito obrigada por participar do nosso Spaces de quinta aqui, né? Toda quinta-feira a gente vai tentar trazer aqui o BPM e falar o que a gente andou assistindo, as séries que a gente terminou e tal. Dar uma recomendação e manter o feed ativo, né? Eu quero agradecer sempre quem nos acompanha, quem nos apadrinha, muito obrigada. Se você puder, clica no link, seja o nosso padrinho ou madrinha, viu? Que a sua ajuda é muito bem-vinda para que a gente possa manter o nosso site no ar, né, comprar equipamentos, etc. Tá? E a gente, claro, tem nas nossas redes sociais, lá tem no Facebook, arroba, mas não assine, Twitter, arroba, mas não handelinecast, os nossos perfis estão todos aqui linkados, siga a gente, viu? Eu aqui é arroba endiomasmorra, o Marcos é arroba noriagamarcos, o Felipe é filipepereiral, né, Felipe? Arroba filipepereiral e siga todos os perfis da gente também no site, certo? Então a gente se encontra aí no próximo podcast, no próximo BPM de quinta-feira, Felipe, não suma, fique por aí depois, fala comigo no WhatsApp que a gente tem agenda nossa aqui só para poder comunicar para você, tá certo? E eu vou finalizando esse space aqui, deixando um beijo para vocês, um abraço muito apertado e a gente se encontra no próximo podcast, tá bom? Valeu. Fiquem bem, se cuidem. Beijinho, tchau, tchau.